Hoje, vamos contar uma história que vocês pediram muito É a do cantor Fredson Fica comigo até o final do vídeo Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações, é muito importante Por favor, dá essa moral pra gente Precisa-se de uma secretária Olá meus amigos e amigas do Brega Retro Eu sou o DJ Daneri E no vídeo de hoje, a nossa homenagem vai ser para o cantor E compositor e radialista Fredson E eu conto contigo pra ficar até o final Pra curtir as músicas inesquecíveis desse grande artista Que é merecido essa homenagem, tá bom? Então, vai, dá essa moral pra gente Divulga com teus amigos No grupo da família No grupo da bola No grupo da fofoca Que eu sei que tu tem Então, ajuda a gente Bora lá, bora começar Fredson nasceu no dia 25 de março de 1937 Na cidade de Nazaré, na Bahia Filho de Arlindo Serqueira da Silva E de Olimpa de Jesus Serqueira Ainda criança, Fredson foi para o Rio de Janeiro Onde na década de 50 Deu os primeiros passos na comunicação Sendo locutor da Rádio Globo O cara é cantor O cara é compositor O cara é radialista Locutor Meu Deus do céu O cara faz Minha e uma utilidades Só que Fredson tem uma voz muito bacana E muito bonita Um abraço, Fredson Se você estiver assistindo esse vídeo Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão Sou teu fã Se alguém lhe disse Que eu não sirvo pra você Já no começo da década de 60 Junto com os amigos Elton e Noel Formaram o Trio Melodia Que acompanhava as tendências musicais da época Quem nunca ouviu falar do Trio Melodia, hein? Principalmente do Rock and Roll Estilo que se tornaria uma febre no país Por conta da influência dos Beatles Diz pra mim se você nunca curtiu as músicas do Trio Melodia Diz pra mim Agente Secreto Já ouviu falar dessa música? Escute um pouquinho aí Só um pouquinho Mas a banda se desfez E ele se lançou em carreira solo Após sair do grupo Gravou seu primeiro disco Pela gravadora Cara Velho Com as músicas Aniversário do Meu Bem E Oh! Meu Imenso Amor Esta última canção De Roberto Carlos E Erasmo Carlos Que foi um sucesso Um grande estouro No país Naquele mesmo ano Na voz do rei Seguido no ramo musical Sozinho Em seguida Fredson lançou outro disco compacto De sucesso Contendo as canções Até no inferno Vou lhe buscar E porque Me apaixonei Escute um trecho aí Só um pedacinho Agora é tarde Para lhe esquecer Porque me apaixonei O seu primeiro LP Saiu no ano de 1970 Mas não teve grande repercussão Somente em 1971 Com LP Vol. 2 É que o sucesso Começou a bater Na sua porta Com a primeira faixa Dolores Sierra Dolores Sierra Vive em Barcelona A canção com a nova roupagem Feita pelo cantor Foi considerado um clássico No ano de 1973 A exemplo de outros artistas Fredson saiu do elenco Da gravadora Cara Velho E assinou um contrato Com a gravadora Bervelli E lançou um excelente álbum Que tinha a direção artística De Carlos André Que incluiria Sucessos Que saudade é essa Viajei com você Viajei com você Ao meu lado Além desses clássicos No mesmo LP Tinha Oh meu Brasil Como eu te amo Esta música exaltava O movimento brasileiro De alfabetização Eu te amo Meu Brasil Eu te amo Ainda na década de 70 Ele voltou para a Bahia E ao lado de Tony César Outro grande ídolo popular Do rádio baiano Lotavam os circos Que visitavam As cidades do interior Da Bahia Os dois eram Fenômenos de público Eles na época Eram da rádio Sociedade Da Bahia Fredson tem três filhos Ricardo Brito Serqueira Cátia Cristina Serqueira E Fredson Brito Serqueira Jr Atualmente Fredson mora Em Salvador Na Bahia Ele trabalhou por muito Mas muito Muito Muitos anos Na rádio Povo AM De Feira de Santana Mas ele adoeceu Precisou largar o emprego Sem poder trabalhar O cantor passou um bom tempo Precisando da ajuda De amigos E parentes Para pagar Despesas como aluguel E alimentação Todo mundo diz Eu não posso acreditar Cara Muitos cantores do passado Passam por necessidades E é muito difícil A gente ver uma notícia dessa E a gente trazer pra você Afinal de contas O nosso canal É um canal informativo É um canal de histórias A gente pega A história do cantor Lá no começo E conta Até os dias atuais E é muito triste A gente saber Que um grande artista Um grande cantor Tá passando por dificuldades Outro que tá passando Por muitas dificuldades É o cantor Roberto Miller O Pingo de Ouro Lá de Recife Também Tá passando por muitas dificuldades Mas tá aqui Fredson Se você tá assistindo Essa história Saiba que ela está sendo feita Com muito carinho Pra você Tá Você merece Você é um dos grandes artistas Desse Brasil E você merece muito Estar aqui no nosso canal Tá bom? Fredson gravou mais de 20 trabalhos Com várias composições gravadas E sempre Com o seu nome Como o título dos mesmos E com toda a certeza Para os fãs Fredson é ainda O ídolo que marcou Uma época E segue até hoje Na memória Dos mais saudosos amantes Da música brasileira E eu como DJ Como amante das músicas do passado Eu gosto das músicas do Fredson Espero que vocês tenham gostado muito Dessa história Porque ela foi feita De coração Tá gente? Foi feita de coração Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Deixe seu like Se inscreve E ative o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum vídeo do canal É de graça E você cresce mais Esse trabalho Na verdade Ajuda a crescer Mais esse trabalho E eu te peço Me ajuda Me ajuda A divulgar Esse movimento Que a gente está fazendo Aqui no YouTube Beijo no teu coração Que Deus te abençoe E muito obrigado Pelo carinho de todos Uma história Muito Emocionante Do cantor Fredson E eu te peço E eu te peço